Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, nessa série do Gimp Nosso, como eu já comecei a comentar nessa segunda temporada aí, uma das críticas que eu recebi, uma crítica construtiva, obviamente, muito obrigado, quem fez sabe quem foi, eu te agradeço. Que eu comecei a falar, acho que foi no primeiro vídeo, se não me engano, que era de recortar e etc e tal, que eu passei rápido demais sobre o assunto de tela e que eu podia voltar a ensinar com mais afinco, com mais qualidade, com mais detalhe, com mais calma, porque naquela hora eu tava ensinando a recortar, então eu acho que eu tava recortando com essas ferramentas aqui ainda, a qualidade dele e a elipsal, elíptica, e eu passei muito rápido pelo resto, né? Então vamos lá, o que eu vou fazer é o seguinte, eu quero, no meu caso aqui, recortar só a cabecinha do Gimp aqui, pode ficar com fundo branco, sem muita frescura aqui, o caso que eu vou ensinar, não tô me importando muito com o fundo não, tá? A ideia é sair disso aqui e chegar nisso aqui, justinho, tá vendo? Aqui no limite, aqui no limite, aqui no limite, ficar só com isso aqui, tá? Eu até ensinei a fazer isso a primeira vez, mas eu vou ensinar de novo. Eu sei, eu conheço duas maneiras de se fazer isso aqui, tá? Se fazer esse tipo de... Perdão, galera, desculpa. Esse tipo de serviço, que é... Nós vamos fazer o seguinte, quais são essas maneiras? A primeira é a gente... Foi mal, galera, que tem um mosquito aqui perto de mim, e aí eu bato a mão no microfone, eu mexo na cadeira sem querer, desculpem, tá? Eu posso selecionar só isso, recortar, criar um documento novo, colocar ali dentro, ou eu posso modificar esse meu próprio documento aqui, esse meu próprio, minha própria tela de pintura aqui, tá? Pensa no GIMP como uma tela de pintura, só que a vantagem é que você pode mudar tudo essa tela de pintura, tamanho, etc e tal, quais as características, enquanto você já tenha na pronta. Bom, vamos pra primeira parte, primeira maneira de se fazer, eu posso aqui pegar a seleção, né? Vou dar um zoom aqui, pra quem não sabe como é que faz o zoom ali, é só segurar o CTRL e usar o scroll do mouse, pra eu poder ajustar, tá? No tamanho que eu quero. E... Tá vendo que fica uma linha aqui, como se fosse um quadrado que ele faz, eu posso mover, tá? Esse quadrado, beleza? Bom, CTRL-C, vou dar um CTRL-N, tá? Pra fazer um novo aqui. E... Ah, mas que tamanho que eu coloco, Luciano? Que tamanho que eu vou pôr? O jeito fácil que eu tenho de saber o tamanho, é o seguinte, eu vou dar um CTRL-X, eu vou dar um CTRL-V, porque assim vai me deixar movimentar essa parte aqui que eu recortei, tá? Eu vou pôr ela no limite, aqui em cima da tela que eu já tenho, tá no limite lá em cima, tá vendo? Luciano, como é que você faz esse scroll horizontal? Com o mouse, meu mouse tem duas rodinhas de scroll, antes que vocês perguntem como é que eu faço isso, não é atalho de mouse, de teclado, não que eu saiba. Coloquei no meu limite aqui esquerdo e superior, né? E agora eu venho aqui embaixo, coloco só o mouse em cima do meu limite direto inferior, e se vocês olharem aqui, ó, bem aqui assim, fica sempre rodando os números. Isso é exatamente o pixel que eu estou, tá? Então, olha só, eu vou subir, vai mexer só um, que é o eixo Y, e se eu ir pra um lado pro outro, se eu for pra um lado pro outro, vai mexer o eixo X. Então, ali eu tenho uma coordenada XY da minha figura, certo? Bem aqui onde eu estou, eu tô no pixel 559 por 467, então, quando eu criar uma nova, eu vou pôr 549, opa, 549 por 467, e assim eu vou criar uma figura exatamente do tamanho que eu quero, que é o tamanho que eu recortei, e eu tenho a figura aí, eu posso vir aqui e recortar esse pedaço no G, opa, deixa eu só fazer assim que ela fica lá, pronto. Eu só criei uma camada nova pra ficar essa imagem, tá? E agora eu posso vir aqui e recortar esse G, que eu não queria, tá? E, bom, vamos mexer ele branco lá de novo, porque... É branco, né, Luciano? A gente queria branco, era só ficar o branquinho lá. E tá aí a maneira de recortar. Eu acho que porque eu fiz aquele jeito, ficou a textura, esse cinza esquisito aí. Tá aí a nossa figura recortada. Só a carinha dele como a gente queria. Só que você falou que tem outro jeito de fazer, que a gente pode ficar modificando essa tela aqui, não pode? Você não pode. A maneira mais fácil de fazer é deixar a imagem nesse mesmo lugar, como eu realmente fiz, tá certo? Qual é o tamanho mesmo? 548, 466, tá? 516, 467. Eu vou vir aqui, então, eu vou modificar a minha tela de pintura. A tela de pintura é todo o espaço que eu posso trabalhar, tá? Deixa eu fazer uma coisa pra gente ver aqui. Vou criar uma guia. Deixa eu selecionar tudo. Vou pegar, selecionar tudo aqui na camada que eu tenho a imagem inteira, tá? Eu posso vir aqui em guias e colocar novas guias na parte da seleção. Eu tava vendo que formou um quadrado, né? Esse quadrado é essa tela de pintura. É o tudo que a gente pode modificar. O que tá pra fora dela não vai ser sal, não vai ser visto, né? Não existe quando eu exportar o arquivo pra PNG, JPI ou o que for. Então, eu vou diminuir essa tela de pintura. Eu posso modificar essa tela de pintura. Eu posso diminuir, posso aumentar, posso modificar a proporção, posso modificar o tamanho, como ao meu bel prazer. Como é que eu faço isso? Já eu vou ser direto e pegar aqui o tamanho que eu quero, que é 548, 467, né? Botão direito, imagem. Também eu posso vir aqui por cima, né? Se eu quiser, tá vendo? É a mesma coisa. Eu só que eu vou redimensionar o tamanho da tela de pintura, correto? Então, 568, 467. Viram lá? A nossa tela de pintura era esse branco todo aqui e agora ele fez um segundo quadradinho, que é o tamanho, o novo tamanho vai ficar. Eu posso deslocar, caso eu queira que seja recortado desse tamanho, mas pro lado de lá, pro lado de cá, eu posso deslocar onde eu quiser esse recorte dele aí. Eu costumo não fazer isso, mas você pode fazer se você soubesse o tamanho da imagem, né? Uma segunda coisa, se você quer, por exemplo, um quadrado perfeito, olha aí, um quadrado proporcional, vamos dizer que... Eu vou cancelar aqui pra vocês verem. Vou entrar de novo, tá? O tamanho da imagem é essa, 1024 pro 5,36. Se eu deixar essa correntinha aqui presa, né? Ativada, e eu colocar 568 aqui em cima... Opa, não selecionou. 568 aqui em cima, quando eu der um tab, eu saio desse campo e tal, ele vai redimensionar a altura proporcionalmente com o que era aquela proporção original. Então, isso depende também da proporção que você tá trabalhando, tá? Se eu quero selecionar a minha própria medida pra nova imagem, eu saio de soltar como eu tava solto antes, tá? Isso depende do que você tá fazendo também, correto? E eu clico em redimensionar, e pronto, ele redimensionou a minha tela. Eu até posso diminuir um pouquinho mais lá na largura, né? Então, vamos diminuir quantos pixels mais. Aqui é o limite, 548, acho que eu digitei errado, né? 548, e redimensiona, pronto, tá perfeito agora. E eu ativo do mesmo jeito. Da mesma maneira que eu diminui essa tela de pintura aqui, né? Nossa tela de pintura, eu posso... Aumentar, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu só remover aquela camada de baixo que eu não queria. Só vai com uma camada só, deixa eu inverter isso aqui novamente. Deixa eu deletar mais uma vez. Não vai deixar, então deixa eu só pintar aqui. Caramba! Tá complicado, hein, Luciano? Tá complicado. Cabeça hoje, tá ruim. E pronto. Tá aí. Como eu tava dizendo, da mesma maneira que eu diminuí, se eu quero, por exemplo, usar isso como thumbnail, que é a maior parte das outras coisas que eu faço, e eu quero um espaço pra escrever, por exemplo, o thumbnail do YouTube, ele é a proporção mais wide, né? Então eu posso pegar um pedacinho, mais ou menos por aqui, assim, ó, vamos dizer, um tanto aqui, pra eu poder escrever e fazer um thumbnail legal. Eu posso, da mesma maneira, eu vim aqui, em imagem, tamanho da tela de pintura, e aumentar. Eu quero aumentar só a largura. Então eu vou colocar, tá 548, vamos pôr 1048. Vamos dobrar, quase dobrar o tamanho dela pro lado. 1048 e redimensionar. E tá aí. Eu aumentei a nossa tela de pintura. Não, mas eu também quero aumentar pra baixo. Não, só você vir aqui, imagem, tá, a tela de pintura, e aumentar pra baixo aqui, aumentar a altura, como vocês precisarem ou quiserem aí. Mais uma coisa. Vocês tão vendo aqui, por exemplo, se eu vim aqui, se eu acessar essa camada aqui, tá difícil a notificação. Se eu selecionar a camada aqui, dar um CTRL A, vocês tão vendo aqui também que a minha camada, ela acaba aqui, né? Tem mais umas besteirinhas aqui. Deixa eu tirar essas besteirinhas pra eu dizer que eu não quero ela. Vou colocar isso aqui. Vamos pintar de branco. Opa. Hoje a cabeça tá complicada. Deixa esse branco lá quieto. E eu quero que essa camada, se você já dá pra qual for o motivo, eles vêm vários motivos, depende do tipo de montagem que tá fazendo, das técnicas que você usa, eu quero aumentar essa camada, tá? Que tá ocupando, vamos dizer aí, metade. Eu vou usar metade dobro aqui. A gente sabe que não é bem, exatamente não, mas é quase, né? Eu quero usar essa camada aqui. Eu não quero que ela seja metade, eu quero que ela seja inteira. Eu quero que ela ocupe toda a tela. Porque às vezes eu quero, nessa camada, fazer alguma outra coisa. Eu tô vendo aqui na camada. Camada para o tamanho da imagem. E pam. Pronto. Agora, com o controlado selecionado, vejam que a marcação amarelinha, ó, tá selecionando tudo. Vocês viram quando eu fiz aquele quadradinho aqui, que eu excluí o negócio, ele tava assim, né? E eu peguei e pintei, tava deletado assim, né? Eu vim aqui e pintei um lado, ele só pintou até o limite da camada. Agora ele vai pintar tudo na seleção, né? Porque agora o resto faz parte da camada. Inclusive, eu vou selecionar. E faz parte da camada, certo? Então, por exemplo, eu quero vir aqui e vou selecionar essa parte que tá transparente. Eu posso pôr ela branca também agora. Porque agora faz parte da camada, correto? Inclusive, ó, eu posso mostrar a camada pra vocês. Agora a camada, essa aqui tudo, tá? Tá com o control A aqui, ou seja, eu selecionei tudo. E é isso aí. Isso é a nossa tela de pintura. Mas eu também posso, se eu quiser, se eu precisar, tá? Camada selecionada, só tem uma, mas enfim. Modificar o tamanho dessa imagem, né? Então, redimensionar imagem, tá? Obviamente que tá com 1.048, porque eu estendi ela. Então, eu vou pôr 548, que é o tamanho original, pra vocês verem a diferença. Se eu fizesse isso na tela de pintura, ela só ia diminuir o tamanho da tela de pintura pra metade. Agora, se eu redimensionar a imagem, ele vai redimensionar a imagem. Não fez nada, só ficou menor. Você tirou o zoom? Não, não tirei. Vamos lá. Isso aí é o que isso me mostra o tamanho da minha imagem em pixels. Então, eu tenho 500 e pouquinho. Se eu der o control Z, agora eu posso ver que a minha imagem tem mil e pouquinho pixels. Isso quer dizer que a imagem tá maior ou menor. o tamanho físico dela em pixels mesmo. Isso vai levar à seguinte situação. Eu abro a imagem assim, certo? Só abrir direto. Ela abriu desse tamanho, desse jeito aqui. Não que isso aqui seja 1.024 por 536, mas é como programar pra você visualizar em 100% dessa imagem. Então, provavelmente vai ser assim. daqui até aqui assim, vai ter 1.024 pixels. Em contrapartida, se eu abrir esse pequeno aqui, olha como ele abriu. Muito menor. Ele podia ter aberto assim, certo? Não, mas ele abriu em 100%. Então, ele abriu pequeno. Esse tamanho de imagem vai te traduzindo na hora que você, dependendo da aplicação que você der pra sua imagem, se ela vai ser dado zoom ou não. Se você pegar uma imagem, como eu mostrei aqui, e der zoom nela, você vai começando a perder qualidade, correto? Você vai começando a ver os pixels individuais aí, ó. Aonde... Vamos fazer um teste aqui agora. Ela tá com 1.000 pixels. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um control A, control C, control V aqui. Eu vou colar na mesma camada, vou colar em outra camada, mas eu vou mover aqui pro lado pra ter duas carinhas. Só mais ou menos. Eu não estou preocupado pra ficar bonito, não. Eu vou colocar aqui de baixo. É uma camada só, tá? O que eu vou fazer? Eu vou salvar, né? Vou exportar ela assim. Então, eu vou exportar, por exemplo, foto de 1.000 pixels. Eu sei que é meio alguma coisinha, mas só pra gente diferenciar ela. E agora eu vou vir aqui na imagem, vou redimensionar pra 548. e só aparentemente diminuiu. E agora eu vou exportar como novamente e fotos, foto de 500 pixels e vou exportar. Certo? Então, o que acontece? Tem aqui, ó. Foto de 1.000 pixels, ela vai abrir grande. Foto de 500 pixels, ela vai abrir pequena. Foto de 1.000 pixels, se eu colocar em 200%, eu ainda tenho uma foto grande e dá pra ver bem. Tô começando a ver os pixels individuais, mas ainda tá bonita, né? 200%. Foto de 500 pixels. Se eu colocar 200%, ela continua pequena, mas eu já tenho mais distorção. Vamos abrir a de 1.000 pixels de novo pra vocês verem. 200%. Opa. 200%. Pouca distorção. Muito mais distorção. Percebem? Então, dependendo da aplicação que vocês estiverem fazendo, vocês vão ter problemas se diminuir a imagem. Ora, Luciano, mas... Tudo bem. Sua foto ali original, ela tinha... Vou dar uma contagem mais uma vez, botou pra 1.000 pixels. Sua foto tinha 1.000 pixels ali. E se eu vier aqui, então, em imagem e colocar pra 2.000 pixels. Eu quero dizer, então, que eu quero aumentar ela pra poder ter mais resolução. Certo? Então, vamos salvar. Vamos exportar como foto de 2.000 pixels, tá? Vamos exportar aqui. 200%. Vou tentar focar numa carinha só que ele tá ficando grande, né? Eu quero a foto de... 1.000 pixels. 200%. Olha... É... Nesse caso aqui, eu não perdi muita qualidade, porque se eu tentar, na foto de 1.000 pixels, ter só a carinha do bichinho também, pra ter uma comparação um pouco mais direta... Tá bem direto, né? Você não sabe quem é quem mais, certo? Agora, em contrapartida, se eu pegar a foto de 500 pixels e tentar colocar só a carinha dele aqui, não precisa nem botar pras outras, já dá pra ver mesmo com a colímpia de compressão de vídeo do YouTube que já tá horrível. Então, é... Isso... Essa questão aqui de você redimensionar a imagem vai te ajudar dentro dos conformes, dentro do possível, né? Até a maior imagem possível com a mínima perda de qualidade possível pra você poder trabalhar com essa imagem aí num ambiente que você possa ter que dar zoom. Ah, Luciano, mas eu não vou dar zoom na imagem, a imagem ficou ruim. É lógico. A minha tela que eu estou trabalhando aqui, ela é Full HD. se eu pegar essa mesma imagem e mandar ela pra uma tela 4K, 8K, talvez o algoritmo de scale dessa tela do seu operacional, do programa, do sei lá, o que que estiver usando, pode tentar fazer um upscaling dela, aumentar ela pra ficar bonito na... ficar no tamanho da tela que a pessoa tá usando com a resolução que você tá usando e a resolução dela ficar ruim. Então, a gente, sempre quanto possível, tenta trabalhar com as fotos na melhor resolução e no tamanho mais ideal possível. Talvez até no maior tamanho possível porque se o seu programa não é espaço na internet pra poder abrir e baixar essas coisas, você pode, vamos dizer assim, colocar uma imagem boa pra que se o cara abrir lá na tela de 4K, 8K, quando o upscaling fizer o zoom lá ou fizer o stretch pra caber na tela ou sei lá o que for a situação, você não tem um problema de quando você vir aqui e aparecer isso na tela do cara. Você vai ver lá tanto a de 1000 aqui quanto a de 2000 aqui tão mais ou menos parecidas e tão bom. Então, bom, galerinha, é isso aí, mais ou menos o que eu sei sobre essa questão de imagem aí, com resoluções, etc e tal. Essa é a diferença então de redimensionar a imagem e redimensionar o tamanho da tela de pintura. É assim que eu, essa questão de recorte aqui eu tento também e mostrei de novo como é que faz, mas são as duas maneiras que eu conheço de recortar, embora eu acho que a parte de recorte ficou um pouco mais bem explicada no primeiro vídeo lá e essa aqui era mais pela questão da tela de pintura e a diferença entre essas duas ferramentas que é redimensionar a imagem e redimensionar a tela de pintura, qual que é a diferença, né? Então, por exemplo, 2048, se eu vier aqui então agora mandar 1000, ele me corta fora o outro Gimp, tá vendo? E essa é a história dessa coisa toda aí. Eu espero que esse vídeo tenha conseguido explicar, mostrar um pouco melhor o que que é, qual é a diferença, o que que é e como se fazer essas coisas com relação a redimensionamento de imagem e redimensionamento de tela de pintura. Bom, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou o dislike e se quiser um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!